Fala galera, de volta aqui mais uma vez com Far Cry 4, dessa vez só pra tá fazendo mais algumas missões que estão presentes na DLC do Herc Redemption, a redenção do Herc, episódio passado eu fiz as missões que são as três missões que na verdade são junto com o Herc, agora eu vou fazer outras missões que até são para o Herc. Aparecendo no mapa ali com três estrelas, com três missões, vou tá fazendo cada uma delas aqui, vou tá partindo pra lá, elas ficam nessa localização aqui no mapa, próxima fortaleza de Varchakot, tem aqui ó, três missões, tem a primeira missão a seringa, missão rubi de sangue, a missão fazenda de Aks, eu vou tá fazendo cada uma delas agora, eu vou tá usando aqui o transporte rápido. Nessa DLC também tem algumas armas que liberam, se não me engano cinco, mas não tenho certeza quais que são, vou tá dando uma olhada aqui nas minhas armas. Não fiz 100%, eu comprei, eu adquiri todas as armas, além de desbloquear eu adquiri todas as armas, tenho todas, mas eu só posso carregar quatro, todas as armas. Se não me engano esse arpão aqui, eu não sei se já tem no jogo, aí tem uma maquete e uma outra arma, tem a Sandman, essa arma aqui ó. Uma pistola 1911 modificada, que é muito boa, eu tô inclusive equipado com ela. Mas o principal do episódio mesmo é estar fazendo essas três missões que estão marcadas com uma estrelinha no mapa. Vou tá então começando a primeira. Vamos lá. Aqui no mapa, eu vou primeiro fazer a missão a seringa. Eu acho que tá pro lado de, lá da fortaleza. Tem veículo aqui, é muito bom, hein. É o Buzzer. O louco meu, que vai me atropelar. Sai daqui, senão você vai fazer eu pegar direito doutoral. Tá pertinho de novo, vou aproveitar pra ir de a pé. Nossa, mano, tem uma ursão por aqui. Cadê a ursão? Ah lá, briga de ursão. Ah, vem pra cima de mim? Que não, bicho. Vou usar uma seringa aqui. Tem seringa? Não tem seringa? Nossa, achei que tinha seringa. Tá bom, vamos iniciar a missão aqui então. E aí, gente. Vamos lá. Alcance a Sherpa. Ah, não tem seringa? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não. É a Amy. Sempre eu confundo. Criação. Seringa. Idade, eu tenho tudo. Ah, lembradão. Vamos lá, então. Nessa missão, eu vou ter que recuperar uma receita. Nessa missão, a gente vai lá pra... Nós vamos lá pra... Nossa, mano. O ursão matou o cara ali, mano. Vamos lá. Nessa missão, então, a gente vai ter que ir pra Himalaia. Tem que achar o Sherpa. Nessa missão, a gente vai ter que ir lá... Pra adquirir uma receita. O Sherpa tá aqui. Nossa, tá lá em cima. Ver se tem como vir por aqui, ó. Ah, por aqui. Ah, no mesmo lugar que eu... É no mesmo lugar de sempre, cara. Não sei que eu tô viajando aqui. Esse Far Cry aqui, você tem que se preocupar em não morrer pros animais, né? Não só os caras... Da guarda real, do exército real. Mas também tem que se preocupar com os animais. Agora eu tô de boa, porque eu tô com arma boa, né? Mas se eu tiver fraco de arma... Já morri várias vezes durante a campanha pros animais. Vamos lá. Vamos partir pra lá. Pra pro Himalaia. Ó, a seringa. Ah, aqui tem a parada do oxigênio. Chega ao topo da montanha e das tropas. Nesse eu vou ter que achar aqueles balãozinhos de oxigênio quando estiver esvaziando. Mentira! Ah, eu tô com seringa sim. Ah, tem a parada do oxigênio. É ruim de ver esses caras, mano. Eles são... Eles são camuflados na neve. Quase não dá pra ver. Eu não vi o pontinho da minha arma ali. É que o daquela arma ali é branco. Morre. Ah, o Bodin. Coitado do Bodin. Cadê? Pode vir. Ah, é faca. Morre. É bom que ele dropa um negócio de oxigênio, né? Opa. Munição. Deixa eu ver onde eu tô indo aqui pra ir no errado, né? Opa, tirolesa. Eu acho que eu tô indo certo sim. Ah, eu tenho que chegar antes dos caras. Opa. Olha, o cara tá de RPG, se não me engano. Eu acho que eu vi um RPG na mão dele, hein. Opa. Não, morri, não, morri, não, morri. Ah, morri. Não acredito. O que é o helicóptero? Ah, é o helicóptero. Ui Toma Droga Ah, vou usar essa arma apelona, mano Os caras estão apelando Acho que o caminho é esse aqui Cadê? Tem um cara aqui, ó Morre Ah, não Subiu Eu acho que essa arma não dá, né Ah, acabou a seringa Acho que é ali que eu tenho que pular Peraí Confundindo o lugar das armas É a 2 que é o bagulho aqui, ó Oh, droga Será que é pra cá que eu tenho que ir? Ah, é pra cá, ó Tem estradinha Vou ficar equipado com essa arma aqui, ó Ó, vacilando, pulando ali Perdendo vida Ah, nossa, mano Ah, falei que os caras estão de RPG? Falei que os caras estão de RPG, mano Os caras estão apelando Vou apelar também Morre não, EJ Morre não, cara Você aguenta Ah, de novo Será que é pra cá? Ah, tem um bagulho ali E é, né Ah lá Tá em cima Acabou no oxigênio, mano Morre não, EJ O oxigênio tá na metade Ah, achei Obo, oxigênio Inimigo Derrubei Ah, é, ah, se lascou Tem que preocupar com o oxigênio Tem que preocupar com o oxigênio também Ah, esse é que eu pulo aqui? É que tá na altitude, né Deixa eu ver Aqui tem que subir no arpel Eu acho, né Olhar pra cima Ah lá, o arpel Ah, podia ter pulado ali Deu certo Caramba, mano Vai subir mais ainda Cadê o arpel? Nossa, EJ Tá morrendo, mano Isso que tá com o oxigênio quase cheio Ah, tem que pular de novo Cai não Mas se cair Cai eu falho tudo Cai e começa de novo Cheguei É aqui Ah, deu certo Leve o angstante para baixo Ah, agora tem que pular Ah, deu certo já Aê, a seringa Minha missão completa Nossa, radical a missão, hein Gostei Eu tô desacostumado Mas gostei Bem mais difícil que aquelas do Herc Missão bem na altitude Bem naqueles lugares lá Eu acho que é lá, né Que se passa Mas isso aí Primeira missão Vai dar esse aí Feita Mais duas missões lá Eu vou tá Partindo pra próxima Continuar aqui Vou fazer mais uma missão Talvez eu vou tá fazendo a missão Tem missão Rubir sangue Missão fazenda de Axis Só deixa eu fazer fazendo de Axis primeiro Talvez eu vou pegar um carro Esse carro maneiro aqui Antes que ele pegue fogo Sair daqui Desativar essa rádio Não, não quero arma agora não Os caras estavam tretando Com o cara do Soldado ali Do pagamim Eu até ajudei eles Mas Era um cara só também Ó, esse carro é rápido, hein É um dos carros mais rápidos do jogo Vou parar aqui Ah, tem outro parecido aí Nossa, poucas vezes durante a campanha Peguei um carro tão bom assim Só tem aquelas carroças Lerda Beleza, vamos tá iniciando aqui Mais uma missão Namastê Você é AJ Conheci sua família anos atrás Escute, estive ajudando o caminho dourado A esconder um monte de armas na minha fazenda Mas os soldados vão fazer uma abadida por lá Precisa detê-los Não podemos perder todas aquelas armas Ah lá, ah, vou ter que Vamos ver Vamos pro Himalaia de novo Eita De novo pro Himalaia Ah, vou usar meu carro pra chegar até lá, hein Desligar de novo a rádio Oh Ah, mas foi legal a missão passada Sofri um pouquinho, mas foi legal Mais sofrimento aí é porque eu tô desacostumado mesmo Vou tomar cuidado nos estratos aqui Porque os motoristas são meio ruins Eles são meio chapados Ah, mas tem que subir já Oh Droga Oh, mano Ah, não vou atirar neles, não Perde ponto de karma Ah, droga Vou ter que dar a volta Acho que dá pra subir lá de carro Ah, vou de carro Engraçado que eu desliguei o rádio Aí tem que Desligar novamente quando você sai Opa, opa Opa, opa, opa Ó Ô, louco Coisa feia, errando tudo Olha lá, olha lá, olha lá Um animal Ó, o animal vai pegar eles, hein Ah, mano, tinha que apelar Ai, matei o cara errado Ô, droga Pra cá Ah, onde é a pé? Joga, matei o cara errado, mano Toma Morre Nossa, tá longe Nossa, gente Tá fora de forma, mano Será que tá dançado? Tem que lembrar, ó Essa aqui tá no... Não A Sniper tá no 1 A 2 Essa pistola Ah, aqui já não... Ele já guarda a arma Ele fica passivo Ah, é? Vamos partir pro Himalaya de novo Fazenda de Axe Ah, vamos... Não, primeiro vamos fazer Vamos tentar fazer Stealth Sempre eu falo Que eu vou fazer Stealth E acabo falhando, né Lagutipala Primeiro eu vou marcar Todos os inimigos É que não é obrigatório Fazer Stealth, né Marcar todos os inimigos Opa Tem uns animaizinhos ali Pode complicar pra gente, hein Vou colocar o cara de Sniper Vou pegar um ponto bem alto Espero que eu não tenha esquecido de alguém Olha lá Errei? Ah, não precisa ser na cabeça Morreu 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 Ah, tem mais gente Certeza Mas não me viram, não Ah, tem uns animaizinhos, né Mostra o Terrey Morreu Bom, pelo menos Eles não me viram Vou pegar outra arma aqui Caso apareça alguém É o caminhão Mais alguns lobinhos aí Vou pegar o caminhão daqui Vai, né Pegar o caminhão? Uai Ah, não tem que destruir o caminhão? Ah, era mesmo Destruiu o caminhão Opa Comboio Deixa eu dar uma olhada aqui Vou usar isso aqui, ó Opa, 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 opa Opa Morreu Cadê, mano? Cadê comboio? Para o comboio Olha lá Mais um Não é comboio Mas era um 1x1 Olha lá Correu Nossa, acabando a munição E há aqui esses bichão aqui, ó Parece uns búfalos Nossa, eles são agressivos Não, mano Tô protegendo vocês Vai fora Eu não quero te matar E se eu Olha lá, mano Ah, bicho agressivo Vai fora, filho Você está muito longe do Como assim, cara? Ah, tem que ser rápido Ah, ali o comboio Ah, tem que ser rápido Ah, tem que ser rápido Ah, um já era. Ah, não. Mentira. Ah. Ai, caramba. Vai explodir dois, hein? Ah, mas eu fiquei de a pé. Ah. Ah, não alcança. Ah, ainda bem que tem outro veículo aqui. Ele ali já era. Ah, agora começam a aparecer os caras para atrapalhar. Sai! Pistolinha dá, ó. Ah, droga, 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 droga. Sujou, sujou, sujou. Pega fogo aí. Ah, morreu. Peraí, mais alguém? Ah, então esse era o comboio que eu tinha que destruir. Eu não vi a legenda. O que eu tenho que fazer agora? Pegar outra arma. Vou usar um pouco isso aqui. Localizo o depósito de armas. Ah, mano. Faz comigo não, cara. Eu vou matar. Não para, mano. Para, 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 para. Para! Olha aí, que bicho. Nossa, mano. Acredito que ele fez isso. Ah, vou explodir eles. Eu não queria. Eu não queria fazer mal para eles. Eles que pediram. Cadê? Onde eu depoço de armas. Ah, depois de armas encontrados. Vou fuzilar esses caras aqui agora. Esses caras não. Esses IA aqui, aqui, ó. Eles me atacaram. Eu não queria fazer mal para eles. Mas eles me fizeram mal, ué. Tem que me proteger. Ué, espera aí. Aqui é outro. Ah, esses três aqui, ó. Cadê? Esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Defenda o depósito de armas. Ah, agora. AJ, não deixe os soldados chegarem perto daquelas armas. Não, eu estou preparado aqui, mano. Pode vir. Acho que só essa marma aqui, eu já me garanto. Deu um lugar só? Pode vir. Vem. Pode vir. Um cara... Deixa eu usar a seringa aqui. Bem. Mais seringa. Pode vir. Um pouco, mano. Carrega. Eu não entendi o que você falou, mano. Mas... Cadê? Tem mais. Ia, mano. Quase morri. Tô louco. Ué, velho. Deixa eu acabar de recuperar minha saúde ali. Cadê? 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 É o último deles. A fazenda está salva. Bom trabalho. Estou enviando alguém para tirá-los aí. Nossa, mano. Mas morri ali. Demorou anos para reunirmos todas aquelas armas. Será um longo caminho para reconstruir Kirat. Oi, AJ. Mais uma missão passada. Nossa, gostei dessas missões, hein. Uma mais legal que a outra, hein. Como que eu não joguei isso antes? Eu nunca tinha jogado essas missões aqui. Eu não tinha DLC. Depois de 10 anos, cara, eu fui jogar isso. Mas isso aí. Mas eu tenho mais uma missãozinha. Espero que seja legal igual essa. Eu vou partir para lá para pegar ela. Vamos fazer mais uma missãozinha. Estou chegando por cima. Estou usando o Wingsuit. É CTRL paraquedas. Vamos cair na água. Ó, mais uma missão. Acho que é a última delas. Essas missões extras. Vamos colocar a missãozinha aqui. Agora, essa é a... Rubid Sangue. E aí, Jay, meu amigo. Espero que esteja bem. E aí, Jay. Tem um amigo na guarda. Ele me disse que os homens de Pagan estão caçando o Rubid para Bodana. O Rubid Sangrento e o Olho da Iluminação. O Rubid deve ser devolvido para os seus donos quando o país for salvo. Até lá, não deixe que o roubem. Vão vendê-lo e vamos perder um pedaço do nosso patrimônio. Aqui. Vou te mostrar onde ir. Alcançar de novo no Himalaia. Nossa, está longe. Precisa de um veículo. Nossa, não tem nenhum veículo aqui, mano. Ah, na estrada, né? Não sei que seja algum barco. Toma. Toma. Vai, mano. O cara falou e foi de morto. Vou pegar esse carro aqui. Cadê o negócio? Ah, é sempre no mesmo lugar, ó. Dessa vez, vou chegar lá de carro, hein. Nossa, muito bacana essas missões. Eu gostei. Deu estar com a vida no máximo. Com todo o arsenal liberado ainda. Achei divertido. É que acostuma jogar jogos em terceira pessoa. Depois volta para o jogo em primeira pessoa. Vamos lá. Vamos novamente para o Himalaia. O rubi de sangue. O rubi de sangue. Vou arcar os inimigos. Tem alguns lobos por aqui. Eita, me detecuou. Quase. Quase me detectou. Eu falo que vou fazer esse bagulho no stealth, mas não consigo. Lá. Tem um bagulho de faca também, ó. Dá para arremessar. Será que eles vão me ver? Acho que eles vão me ver sim. Ah, está um do lado do outro ali, ó. Nossa, o cara está bem de frente, né? Ah, dá para passar por trás aqui, ó. Ah, perceberam eu, hein. Olha lá. Morreu. Deixa eu pegar isso por trás também. Toma. Aí, stealth tem que ter faquinha, né? Beleza. Primeira parte, acho que foi todo mundo. Ah, o alarme. Achei foi o alarme aqui, ó. Dois alarmes sobraram. Ah, um por um. Não sei como eu vou desativar todos. Opa, tem uma... Armona aqui, mano. Não vou pegar, não. O que eu estou são melhores. Voltando a usar as técnicas de stealth, né? Ah, já que é um por um, ó. Olha que ele percebeu e tomou. Mais um alarme só, hein. Estas missões aqui não são obrigatórias stealth, né? Ah, que droga. Ah, eu faltava um alarme, mano. Estraguei tudo. Ah, acabou. Nossa, acabou a seringa já, mano. Ah, eu faltava um alarme. Ah, eu faltava um alarme. Ah, eu faltava um alarme. Nossa, mano. Ah, que vacilo. Não deu tempo de apertar o F ali que o cara morreu. Ó, acabou a seringa. Nossa, mano. Tava com a seringa no máximo. O que aconteceu com os inimigos do mim? Tá lá, um cara lá, ó. É ruim de ver, mano. Os caras com roupa branca. O dano para mim tá difícil. Ah, se queimou, E.J. Tem munição aqui, hein. Mostra de alarme. Deixa eu ver pra onde eu vou agora. Deixa eu por aqui, ó. Ganha acesso à mina. Contra o rubi. Cara, o objetivo é o rubi. Perdeu. Fala, mano. Os caras tão jogando um corpo. Toma. Nossa, o bagulho travou aqui. Ah, vou apelar mesmo. Lá. Opa. Cadê, 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 cadê? Olha lá. Vi um cara correndo ali, mano. Morreu. Ah, vou correr aqui, meu. Os ratos. Os ratos. Carregar aqui, meu. Muito apelão, cara. Ah, tirolesa não. Não queria tirolesa agora. Ai, põe a cara aí, mano. Ah, tem um cara... Não, cara. Não, cara. Explode, caminhão. Esses caminhões são uma prova de... Ah, achei que os caminhões são uma prova de explosão. Cadê o rubi? Só chove o rubi vazado aqui. Roube o rubi. Não, não, cara, não. Aqui, ó. Na caixinha. Ah, tem que... Esquentar até abrir. Ah, e claro que vai vir inimigo na hora, né? Ah, e... Nossa, pedrona. Puxa da mina. Ah, os caras vão vir pra cima, lógico, né? Vou pegar um... Oh, droga. Pegar esse veículo aqui, rapidão. Ai, Jay. Ô, louco, mano. Não precisa me xingar, não. Vambora. Será que dá pra rampar? Nossa, mano. Nossa, mano. Cata RGPG. Ai. Ai, droga. Não, 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 não. Ah, que bosta. Nossa, mano. Os caras são muito apelão. Peraí, outro veículo. O meu já era, hein? Rapaz, já pé? Rapaz, já pé, meu. Vamos embora, mano. Vamos embora, mano. Como eu morri ali? Achei que ia morrer. Salvou outro pedaço da nossa história. O povo de Kirat está em dívida com você. Saudações, hein, Jay. Rubi de sangue passada também. Bom, eram essas lições. Essas três lições tinham aqui. Tirando as do Herc que eu fiz no episódio passado. Aquelas três do Herc. Teve mais essas três aqui. Faz parte da DLC do Herc. Herc Redemption. A redenção do Herc. Fora isso, eu comprei o... O passe de temporada, tudo. Tudo as DLC. Tem outra DLC da... A Fuga da Prisão. E também a Vale dos Yates. Eu vou estar fazendo mais pra frente. Não estou fazendo em um episódio a Fuga da Prisão. E no outro Vale dos Yates. Mas esse episódio aqui foram essas missões. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. E até a próxima. Falou.